E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a evolução do meu setup, tá? O meu setup minimalista. Esse aqui é o meu setup, foi o meu primeiro setup aqui no canal de tecnologia. É um notebook que você vai falar assim, ah, mas você vai mostrar só isso aí? Não, eu vou mostrar mais a evolução. Eu vou mostrar também um notebook que é fantástico, é melhor que esse, mas antes disso, a gente precisa mostrar como é que foi a história aqui do canal. Bem, é o seguinte, só pra você ter uma noção, só pra você ter uma ideia, esse aqui, como é que eu posso dizer pra você? Foi o meu primeiro notebook, tá? E eu comecei com ele aqui no canal. É um notebook da Samsung, eu comecei aqui o canal praticamente com ele, com o celular S10 Plus, que já não está mais comigo, graças a Deus por isso. Eu comecei com ele e com esse notebook aqui, que é um notebook que vem com processador E-Core, tá todo quebrado aqui, tá? E-Core 5 de sétima geração, se não me engano, e que me ajudou muito. É um notebook muito potente, inclusive conseguiu até fazer edições de vídeo em 4K com algumas limitações, tá? E usando também aí, salvo engano, o After Effects. Então, é um notebook que vem com 8 GB de memória, eu coloquei mais 8 GB de memória, ficou 16 ao todo, ele vem com a placa de vídeo 900 e alguma coisa. Tem o teclado dele, é um teclado legal, assim, considerável, ajudou muito na hora de editar aí. Ele vem com a tela aí também, uma tela HD, enfim, não é uma tela tão boa assim, mas, a princípio, ajudou demais. E aí, com o passar do tempo, houve aí, como eu falei pra você, a evolução. E qual é a evolução? A evolução é essa daqui, ó, tá? Você pode acompanhar, comprei aí um microfone da HyperX, tá? Bem, como eu falei pra você, houve a evolução. O canal aqui, juntando aqui ao, não só o notebook, mas também veio um microfone gamer da HyperX, tá? Ele tem 4 funções aqui, como você pode observar, ó. Dá pra mudar, é, bidirecional, homodirecional, enfim, ele isola, é um microfone top demais. E o melhor de tudo isso é o seguinte, quando a gente bate aqui, ó, ele simplesmente desliga, então, muta automaticamente. E junto com o microfone, veio também um braço aqui articulado. Ou seja, aí foi a formação do setup, se é que assim eu posso dizer, né? A formação do setup aí, ideal, tá? E aí, como você pode acompanhar aí, ó, tá o braço articulado. É um braço que eu comprei no mercado livre, num valor de mais ou menos aí R$100,00, R$120,00, por aí, junto com o microfone e o notebook. Como eu falei pra você, a evolução, tá? Esse aqui foi a evolução do setup, né? Que veio aí de 2020, aproximadamente. E nós vamos para a evolução do setup com o próximo vídeo, que é um novo setup de 2000 e, que é o setup que eu usei aí o ano de 2020, 2022, beleza? Beleza?